E gente, hoje eu vou andar numa montanha-russa, aqui do Beto Carreiro. Será que terei coragem? Tá muito feliz, né? Tô. Pois é, gente, que era pra ser um dia de diversão, de aventura, que eu tinha imaginado. Se tornou um dia de frustração e choro e tudo mais. Não pude ir em nenhum brinquedo, praticamente, aqui do parque. Então, a gente começou indo nos mais radicais, digamos assim, né? E eles disseram que as instruções é que a pessoa tem que ter pelo menos um braço pra entrar no brinquedo, né? Ok. Não questiono as medidas de segurança, como eu falei, a engenharia de quem fez o projeto. Apesar de saber que tem muitos brinquedos ali, que a maneira como eles são fechados é completamente seguro pra mim. Meu Deus, já fiz muita coisa, assim, que ofereciam muito mais riscos e não tinha esse perigo todo. Mas o que eu fiquei muito chateada é que não é divulgado. Me desanimei de ir porque imaginei que fosse chegar lá e eu fosse ser barrada também. Então é isso. A gente andou, andou, andou. Aí foi na Big Tower, foi numa das montanhas russas e aí cansou, disse que não tava afim de aventura hoje. E daí eu falei pra Camila e pra Antonella, falei, não, eu quero que vocês aproveitem o dia de vocês, né? Não precisam se preocupar e ficar comigo de maneira nenhuma. Eu quero realmente que elas aproveitem. A gente andou junto, elas foram em alguns brinquedos. É isso, gente. Foi isso. A gente não escolhe o que acontece, mas a gente escolhe como a gente reage. Reagei com muita raiva, chorei horrores. Mas tentei passar esse dia da maneira mais leve possível. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.